Vá, vá, ao vivo com o Pranque Guiá Direto aqui do Rancho do Serjão Comemorando os 25 anos de carreira Na temporada, carrozinho dos teclados Pra relembrar, matar a saudade É só emoção, vai, Sampone! Escorro o suor do meio-dia Assoviando a melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Mata a sede, mas não passa O sol esquenta a minha cabeça Vixe, Maria, não se esqueça Também vem esquentar Com seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João acabou-se a farinha O caraceno e da cozinha No feijão, no buu e já deu Pai, traz um vestido Vixita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem uma deusa Tenha paciência Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não soubeu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não soubeu E o culpado não soubeu Quem tem uma biota Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma biota Só chora se quiser Viu e da galera São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morina parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Morina parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado E agora E agora E agora Quero ser seu namorado E agora E agora Quero ser seu namorado Oh, oh Frank Aguial O meu filho dos teclados Oh Puxa um palo e sâmpano Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, bota Olha aqui Eu fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, bota Ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou No forró, bota Seu Malaquias E Maria Benta Prazer me mata Que eu se pego Na pimenta Seca, xanga Era um tocador Mas sou tocada Ninguém botou Ninguém botou No forró, bota 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 Oh, mano Deixa eu vir Oh, mano Eu não vou só Oh, mano Deixa eu vir No forró, bota Embraqueado Que eu se pego No forró, bota Embraqueado E seu Bernardo Que é bom Na pontinha do pé E o tocador Mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador Mandou mandar Dançar na ponta do pé E o tocador Mandou, mandou E o tocador Mandou, mandar Eu já cantei de todo jeito Já cantei de marcha ré Já cantei com mulher macho Já cantei com Zé Mulher De todo jeito É gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador Mandou, mandou E o tocador Mandou, mandar E o tocador Mandou, mandou E o tocador Mandou, mandar Na ponta do pé E pra cá Para a cantoria Eu que sou um tocador Vou dizer a má verdade Pro Matute E pro Doutor De todo jeito É gostoso Dançar Aqui em São Bernardo Campo com todos vocês Fãs e fãs e fãs Do Brasil É o amor É o amor É o amor É o amor